Olá, meu nome é Bia Granja, sou curadora do YouPix, tudo bem? Todo ano a gente faz uma parceria com a Campus Party, eles levam conteúdos para o meu evento em São Paulo e a gente faz conteúdos aqui na Campus. E hoje tem duas coisas do YouPix, o primeiro é esse debate aqui sobre eleições e internet e o segundo é o momento com o não salvo, que vai ser no fim do dia, não lembro agora o horário, mas também ele vai estar aqui marcando presença. E além disso a gente faz um conteúdo lá fora, que chama Cubo de Conteúdo, ali no estande da Vivo, que é na área gratuita, para quem não conseguiu ingresso, que não é o caso de vocês, mas tem muita gente que iria participar e ficou de fora, então a gente está fazendo várias coisas lá também. Esse debate sobre eleições e internet eu acho que é um dos mais importantes hoje em dia, porque a gente já está entrando no caminho do marketing, das campanhas, etc. Anteontem a gente teve um caso emblemático já, que é a Dilma Bolada, tirou as páginas dela do ar, tanto do Twitter quanto do Facebook, que o Dilma Bolada estava fazendo esse perfil há dois, três anos, não vi. Aqui na Folha hoje saiu o seguinte, que o comando da campanha do PT ia procurar a Dilma Bolada para resolver uma pendência financeira, que eles tinham conversado com ele na pré-campanha, não acabou não saindo, mas eles queriam que ele voltasse e procuraram para... Inclusive teve gente que compartilhou a notícia e colocou em negrito, se pudesse para negritar no Facebook, mas botou entre aspas lá, resolver uma pendência financeira, o que é ilegal, segundo o TSE, nenhuma campanha pode ser paga, o candidato pode ter esse pago, mas depois a gente fala disso, mas detalhe, que você entrou no caso da Dilma Bolada, eu lembrei do... é a zona cinza das campanhas. Então, a questão do marketing político na internet é todo mal, os caras não sabem muito bem o que pode e o que não pode, é novo, né? Eles sabem, mas eles... É, vamos lá. Então a gente vai falar um pouco disso, o que pode e o que não pode, porque a gente vai ver muita desinformação na internet, tipo esse caso já dá de uma bolada, ninguém sabe se pagou, se não pagou, se pode ou se não pode, mas é paródia, mas é campanha, mas não sei o que, mais o PT, mais a direita, mais a esquerda, enfim. E eu vejo que a timeline está muito polarizada, né? Apesar da gente não saber mais exatamente o que é direito e o que é esquerda, cara, existe, né? Então, bom, antes de entrar no nosso bate-papo, eu queria primeiro que as pessoas que estão aqui na mesa se apresentassem e falassem um pouquinho, tipo, em uma frase, um tweet, qual é a relação que tem com o tema de leve. E aí eu vou apresentar essa pesquisa que a gente fez e a gente entra no assunto. Então, Ednei Souza. Meu nome é Ednei Souza, sou mais conhecido como Internei, eu sou professor de marketing digital, consultor, e eu já dei consultoria para a campanha política. Bom dia, eu sou a Cristina Zahari, sou jornalista há 25 anos, trabalhei em campanha política, cobrindo pela Folha as eleições de 92. E acompanho pela internet, como vocês também, mas evitando o Fla-Flu, essa polarização aí. Oi, eu sou a Adriana Garcia, sou jornalista também, realizadora do Orbital Lab, um laboratório de inovação digital focado em mídia, e cobrir várias campanhas presidenciais como editora e como repórter a campanha de 2002 que levou Lula ao poder. Triste. Não, estou brincando, não vou falar assim. Bom, então eu vou apresentar aqui, essa pesquisa o Wilpix fez junto com o pessoal da Movimento Comunicação e quem apresentou lá em São Paulo foi o Pedro Rogedo, que é Data Science da Movimento. Eu não sou Data Science, eu vou apresentar como leiga a apresentação dele, pelo que eu vi ele falando, mas acho que tem, é super breve, tem tipo oito slides, e aí a gente pode discutir esses assuntos aqui. Então a primeira coisa que é importante falar, que é uma pesquisa que a gente fez com 1.225 pessoas, e elas são heavy users de internet. Então elas não representam, não é um retrato do Brasil inteiro, de todos os jovens, etc. A gente queria entender a conexão do jovem digital com a política e com os temas políticos. E é interessante que a gente teve 1.225 respostas para um questionário que demorava 20 minutos para responder. Então assim, a galera se engajou mesmo e trouxe muita informação bacana. Aqui tem toda uma questão de metodologia, que depois, quem quiser entender profundamente, a gente vai publicar um paper, mas bem detalhado, bem completo, com toda a pesquisa no YouPix. Então eu não vou entrar muito nisso aqui, porque isso aqui é bem específico. Mas são usuários muito frequentes, galera que usa tipo todo dia a internet, e a maioria das pessoas tem entre 18 e 24 anos. Então é uma galera bem jovem, que está se inserindo no debate político agora, ou enfim, recentemente. E aí ele fez um sumário com alguns pontos que ele achou interessante, que quanto mais jovem a pessoa, mais de esquerda ela tende a ser. Que eu achei interessante. Então a galerinha entre 13 e 17 é mais de esquerda, e a partir de 18 e 24 é mais de direita. Ou seja, você vai ficando velho, você vai ficando mais coxinha. Acho que é isso que revela um pouco essa pesquisa. E aqui ele não só falou, a gente não só falou sobre a questão da aí, aí, campanha política na internet, vai ser, não vai ser. E a gente também tentou fazer perguntas relacionadas aos grandes temas que vão pautar as campanhas políticas hoje em dia. E essa questão da homossexualidade foi uma coisa que apareceu como uma grande aceitação pela sociedade, que geralmente é uma coisa bem controversa, etc. E não é tão aceita, mas aqui, entre os jovens digitais, é bem aceita. E uma coisa bacana é que as pessoas ainda creem na política, a gente ainda acredita na questão política, que apesar de não acreditar, mas os partidos políticos, eu acho que tem a ver com essa questão da confusão, quem é o quê, as coligações, as brigas, a direita e a esquerda, eu achava que os jovens não tinham mais, que a gente já estava hackeando a política, já estava querendo passar por fora, mas não. Então, acho que é um dado que a gente pode discutir também. E as pessoas ainda acreditam que o voto pode mudar o país, que eu achei a coisa mais fofa do mundo. porque a gente vê muita campanha, tipo, não vote, aí vê muita campanha, tipo, vai lá e vota, não anula, não sei o quê. Então, os jovens ainda acreditam no poder do voto. Isso é muito bom. Então, aqui, algumas perguntas sobre essas pautas, as coisas que vão pautar as eleições. O governo deve interferir nas questões comerciais, industriais, etc. E a maioria das pessoas discorda, ou em parte, ou totalmente, mas até tem bastante gente que concorda, né, ali, intervenção do governo nas coisas. E aqui a questão da homossexualidade, se ela deve ser aceita por toda a sociedade, 70% concorda totalmente, que é uma coisa maravilhosa, e 12% concorda em parte. Então, 82% dos jovens brasileiros acreditam que a homossexualidade é uma coisa que deve ser aceita por todos. E aqui a questão das cotas, que é muito controversa, né, tipo, ai, cota, sim ou não, meu, vejo na timeline a galera brigando. Mil argumentos porque cota é bacana, mil argumentos porque cota não é bacana, e aqui dividiu pra caramba, né. A gente tem 30% que discorda totalmente que isso é uma coisa bacana, que realmente vai reduzir a desigualdade no país. E 48% que concorda totalmente. Mas é engraçado que, tipo, o cara do meio, tem pouca gente no meio ali, né. Se a gente for somar, 46% discorda e 48% concorda. Então, esse aqui foi um que dividiu totalmente a opinião. e deve rolar uma briga grande. A questão das drogas, né. É sempre difícil fazer perguntas em questionários, porque você não pode, tem que fazê-la o mais imparcial possível pra não influenciar uma resposta, né. Então, a gente tentou saber aqui a questão da maconha, porque tem muita gente grande envolvida, FHC, etc., Mujica, enfim. É um tema que a gente viu muito na timeline. E a maioria das pessoas acha que a maconha deveria ser liberada, né, deveria ser legalizada. Mas muita gente também discorda totalmente. Quando você pensa em jovens, você fala, nossa, oba, oba, essa galera, todo mundo, é maconha, não sei o que, e na verdade não é bem assim. Que eu acho muito interessante, porque algumas convicções que a gente tinha sobre esses temas foram totalmente derrubadas, né. E essa é uma dessas questões. Sobre os programas assistenciais, se eles são necessários pro país, a maioria das pessoas concordam, acham que sim, tem que ter os bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa internet para todos os campuseiros, enfim, todas essas coisas são importantes. E aqui a questão do voto, né. Aqui, se você sempre vota nas eleições, 80% concorda. Tipo, 60% diz que vota sempre, que eu acho que é uma taxa bem maior do que as taxas de inadimplência, de absenteísmo de votos, né. Não sei se eles estão sendo sinceros ou se realmente os jovens estão muito empenhados e votar, que é esse resultado também de estoa da média, que também é uma coisa interessante da gente conversar. E aqui a questão dos partidos, né. A gente acredita em política, mas a gente não está entendendo bulhufas do que está acontecendo em relação à ideologia dos partidos. Quem defende o quê? Quem apoia o quê? Porque dependendo da pauta, né, olha só, tipo, ninguém entende nada. 80% não sabe o que está acontecendo com os partidos em termos de ideologia, porque dependendo da situação do momento, eles apoiam ou não, sei lá, a organização do aborto. Então, isso está se mostrando bastante, está se refletindo aqui na opinião dos jovens internautas brasileiros. Se eu acredito que o meu voto pode mudar o país, 70% acreditam que sim, eu achei fofo, porque eu achei que os jovens já estivessem, de fato, hackeando a política e achando outras maneiras de se organizar politicamente, de fazer coisas, impactar a sociedade, etc. Se os partidos são fundamentais para a política do país, meu, aqui ficou uma bagunça, ninguém sabe se discorda, se concorda, partido sim ou não, né? Então, ficou todo mundo meio no meio aqui. Acho que o maior é o concordo em parte, que tem 29%, mas não deu para ter aqui uma noção se a galera concorda ou não com a questão dos partidos. E aqui, se eu costumo me decepcionar com quem votei, 31% se decepcionam, na verdade, 41% concordam em parte ou totalmente que se decepcionam com quem vota, porque é coisa de campanha, momento de campanha é uma coisa, são promessas e depois a coisa não é bem assim. Eu acho que isso é uma coisa importante também, porque a gente vai ter que ter muito critério para entender isso, para filtrar isso, principalmente na timeline, que vai ser, vai vir informação de todos os lados. E aqui, entrando nos dois últimos slides, que são especificamente relativos a questão da utilização de mídias sociais. Então, eu uso as mídias sociais como principal fonte de informação sobre política e 74% afirma que sim, concorda totalmente, ou seja, para os jovens brasileiros, as mídias sociais vão sim pautar a opinião política deles, que eu acho que era a pergunta, a grande pergunta do painel, e a gente pode debater em cima disso, que eu acho bem interessante. E para fechar, se os políticos fazem, em geral, bom uso das mídias sociais, 4% loucos, não sei quem são essas pessoas, acham que sim, eles fazem, e a maioria, lógico, acha que não, né? Ainda é um caminho a ser explorado, tem muitas técnicas de desinformação, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso aqui, que é absurdo. O Ednei estava falando um pouco disso ontem, que é bem interessante, da coisa do Google Suggest, né? Então, eles não fazem bom uso, é um caos, a gente vai ter que ficar muito esperto aqui para entender. Então, super brevemente, esses são os slides, acho que a gente tem algumas coisas interessantes aqui para trabalhar. E eu queria, então, abrir aqui o debate, falando sobre a questão da Dilma Bolada, por que que saiu do ar, enfim, ela já tinha se envolvido com o Bolada Gate, um personagem que já estava envolvido com ah, pagou, não pagou. Quem ficou sabendo do Bolada Gate aí? Quem conhece a Dilma Bolada? Só para entender. Tá, então é o seguinte, faz o quê? Um mês, mais ou menos? Vamos, sei lá, enfim, faz um mês e meio, a Dilma Bolada se envolveu numa polêmica de que ela estaria sendo cogitada por uma agência que trabalha para um partido político oposto ao da Dilma para fazer campanha. E o Jeff começou a dar bola, dar corda, etc., o Jefferson, que é o autor do Dilma Bolada, para expor a sujeira da política e não sei o quê, como acontecem as coisas. Só que o cara que estava tentando contratá-lo falou que foi o contrário, que ele topou o negócio, né? E aí depois deu ruim. E, ó, o Bolada Gate começando. Ah, na verdade, é o seguinte, são, para ser, vou falar o português bem claro, desculpa se alguém ficou incomodado. São dois grandes filhos da puta, dos dois lados. O Jefferson deu corda para pegar o cara e, tipo, fazer um escândalo, tipo, ó, o cara quer me comprar. E o cara deu corda para provar que o Jefferson era um vendido. Então, um queria fuder o outro. A intenção dos dois, desde o início, foi eu vou fuder o cara, eu vou fuder o Jefferson, o outro eu vou fuder o cara. Agora, você tem que tomar cuidado do seguinte, isso, oficialmente, aconteceu-se a anuência de absolutamente ninguém ligado a nenhum dos dois partidos. A AMA é uma agência completamente sem noção que fez um portfólio de caras, inclusive, o seguinte, o Jefferson disse que nunca autorizou a AMA a negociar em nome dele. E a AMA não tem nenhum documento que diz que realmente o Jefferson era agenciado ali por eles. e eu também, por exemplo, o Rick, lá da Gina Indelicada, ficou sabendo também que a AMA estava oferecendo ele e o Rick falou assim, meu, eu também não tenho nada a ver com a AMA, nunca assinei contrato, nunca esses caras. Então, primeiro, tem uma agência completamente sem noção que a AMA no meio também, que saiu fazendo essa coisa. O cara lá, que eu não lembro o nome quem é o cara, ele é o cara, inclusive, ele já trabalhou para a campanha do PT e ele estava querendo, tipo, enfiar no meio da campanha do PSDB, ele pensou, se eu pegar essa merda aqui e levar lá, os caras vão ver que eu sou importante e vão deixar eu entrar na campanha. Mas o cara, ele não está trabalhando para a campanha nenhuma, inclusive, ele já trabalhou tanto para o PT quanto para o PSDB. Então, essa, vamos dizer assim, as histórias que se você botar os dois frente a frente, são os pontos que ambos concordam. Agora, no ponto que ambos discordam, aí fica aquela coisa muito de minha palavra contra a sua, porque ambos, inclusive, abriram para repórteres os seus históricos de e-mail. Os dois, os dois, deram senha deles para jornalistas, olha aqui toda a conversa que eu tive. E aí, o que se extrai das conversas deles é isso. Nenhum deles tem conversa oficial, nem com o PT, nem com o PSDB. Eles têm conversa entre si, onde você vê claramente que um quer fuder o outro. Eu queria falar sobre isso então, sobre essa questão até do ponto de vista jornalístico, de quem está cobrindo dos perfis nas redes sociais, porque a gente tem o Dilma Bolada, enfim, não tem mais, a gente tem o Aécio Digital, que até mudou o nome, sou mais Aécio, sei lá, que entrou numa briga com a Dilma Bolada também, a duas, que também não é nada oficial, mas quando as pessoas perguntavam, ah, você é o perfil oficial? Ele falava que era. Eu tenho tweets dele printados falando eu sou o perfil oficial. Então, tipo, qualquer pessoa que ama cria um perfil e começa a cobrir, começa a falar, de repente sai na imprensa Dilma Bolada e a Essas estão brigando nas redes sociais. Do ponto de vista jornalístico, como vocês tratam isso? É um grande desafio para os jornalistas hoje exercer esse papel de mediador e de checar informações, porque a tecnologia está avançando muito e agora só que os jornalistas estão começando a desenvolver plataformas para checar dados nas mídias sociais. Então, é um trabalho de formiguinha, porque, assim, a nossa função social é justamente mediar diversas vozes e profissionalmente checar informações para que vocês, o público, possam ter uma boa síntese e tomem suas decisões. Eu acho que a gente está muito aquém do que a gente poderia hoje como jornalistas, do ponto de vista tecnológico, criar ferramentas para checagem. Nos Estados Unidos, eles estão bem mais adiantados. Tem até uma startup que se chama Politifact, que ela se dedica só com a ajuda de algoritmos e tal. Eles pegam os discursos dos políticos e checam se o que ele está falando é verdade ou mentira, se aquilo que ele está prometendo foi realizado ou que disse que fez se foi realizado e se tem chances daquilo realmente vir a acontecer. Então, assim, hoje eu acho que o trabalho é muito artesanal ainda, o do jornalista. E claro que a gente vai viver uma guerra de amplificação de discursos, de quem grita mais alto. No caso das pessoas assumirem personagens na web, é complicado porque todo mundo tem direito a se expressar, tem direito a se expressar com humor e aí eu acho que entra num campo até jurídico, se a expressão do de uma bolada todo mundo sabe que é um personagem e que ele tem uma função social nas mídias sociais, ele deve existir. Porém, quando você entra num ambiente de campanha e as audiências estão desinformadas sobre isso, como é que fica? Será que a gente discutiu o suficiente sobre como deveria ser a qualificação, a transparência desses sites na web? Será que eles deveriam talvez em algum momento colocar um disclaimer dizendo que eles na verdade estão ali para fazer paródia ou para transmitir informação de um outro tipo? Eu acho que é um trabalho que fica muito na ponta de quem é a audiência, do usuário e checar a informação e tentar realmente fazer a sua própria curadoria. Eu concordo com a Adriana, a gente veio discutindo no caminho para cá que todo mundo tem que ser um pouco jornalista, o internauta, por quê? Porque senão você entra nessa polarização ou você vai acreditar no candidato que você vai votar e vai desqualificar o outro que também não é legal ou vice-versa. Então, é importante cruzar sempre as informações que você tenha na sua timeline, o que você compartilha, o que os seus amigos compartilham com você, tentar buscar fontes oficiais tanto dos candidatos como dos veículos, porque esse papel o jornalista tenta fazer. Vocês podem argumentar que não existe isenção 100%, é verdade, porque cada jornalista escreve de um jeito e tal, mas é uma premissa da nossa profissão e a gente tenta fazer isso, mas eu acho que cada um tem que ser um pouco jornalista para filtrar os conteúdos políticos, no caso aqui do tema que a gente está discutindo. Você falou uma coisa que é interessante que é a questão da isenção. Hoje em dia a gente vive num momento midiático de informação, etc., em que as coisas são polarizadas e as pessoas gostam que elas sejam assim, porque quanto mais posicionado, mais fácil é para eu identificar que eu me identifico com aquilo, quer dizer, com a sua posição e ir atrás, etc., porque a internet é feita de pessoas reais, pessoas reais têm conflitos, têm opiniões, etc., etc., então eu queria discutir um pouco essa questão da isenção em 2014, tipo, isso faz sentido para os veículos mesmo terem isenção ou eles deveriam ser mais posicionados ou mais explícitos em relação à sua opinião? É complicado até manter postura de veículo. Vamos pegar, por exemplo, a Folha de São Paulo, que talvez seja um dos mais esquizofrênicos nessa história toda. Na verdade, muita gente fala, inclusive, que a Folha de São Paulo, por exemplo, é para o Aécio, porque o Aécio tinha uma coluna lá, mas a Folha de São Paulo, por exemplo, outro dia mesmo, deu lá o escândalo do aeroporto, que o Aécio teve que correr no final de semana para botar no Facebook dele toda a documentação da ANAC e aí mostrar que tem vários outros aeroportos no país na mesma situação. Mas, por exemplo, a Folha não deu o mesmo destaque para a resposta dele que deu para a denúncia. E a Folha também que publicou, anteontem ou ontem, não lembro agora, que a campanha do PT estava procurando lá o Jefferson para fazer o acerto financeiro para voltar. Quer dizer, divulgou também escândalo dos dois lados. Então, ou seja, se a gente for olhar a postura que a Folha está tomando, ela está batendo em todo mundo. Então, ela não tem lado. Agora, por que é complicado manter uma visão com o veículo? Até porque na velocidade hoje com que as coisas são colocadas no ar, muitas vezes isso não passa por uma editoria central. Tudo que entra. Às vezes é um editor de um caderno específico, talvez aí até a Adriana que eles podem falar com mais detalhe. E na Folha tem um negócio mais perigoso, ainda que é os colunistas da Folha, que tem uma opinião independente do jornal e aí ali é cada maluco apontando para um lado. Aliás, os colunistas da Folha são as coisas mais bizarras que tem na internet e só perde para os colunistas da Veja. Na minha opinião, são os seres humanos mais esquizofrênicos. Eu tenho brinco quando o pessoal confunde colunismo com machismo. Só pegar um caso que não tem nada a ver com política, mas teve uma coluna do Pondé comentando sobre o uso de bicicleta, que até o Marco Gomes, que é um ativista pró-bicicleta, pegou tipo assim, frase por frase e foi mostrando pesquisas e dados estatísticos mostrando que assim, o cara escreveu um negócio que tinha nada a ver com a realidade. Então a galera faz... E aí não é mérito dele, é mérito de metade dos colunistas que tem, tanto na Folha quanto na Veja, de escrever coisas desconexas com a realidade. E aí é um ponto complicado para o leitor, e nesse caso eleitor, entender o que é a realidade nesse mundo onde cada um diz uma coisa diferente. E aí, na verdade, eu brinco que a gente... A única coisa que a gente pode atestar que é a realidade nesse ponto, quando a gente ouve os dois lados e pega as coisas que estão concordando entre eles, que nesse caso que eu dei o exemplo do Bolada Gate. Tem pontos que as duas histórias convergem e esse único ponto a gente consegue dizer que isso aqui é verdade. Agora, a parte que é só um fala, só o outro fala, não tem fatos, não tem dados, não tem documentos, a gente simplesmente não tem como trabalhar com essa parte da informação. falando do ponto de vista de eleitor, de eleitor, na verdade, é uma peça de informação que a melhor coisa que você faz é desprezar, tanto de um lado quanto do outro. Ambos mantêm veículos criando histórias fantasiosas, isso não é mérito nem demérito de ninguém, todo mundo faz uso desses dispositivos e são coisas assim que você pode estar trabalhando no partido que você não sabe o que está rolando porque é completamente descentralizado. E essa é uma coisa muito complicada em função do marketing político versus o marketing tradicional, que numa empresa você sabe exatamente quem é funcionário da empresa, quem são os executivos da empresa, quais são as propriedades que a empresa tem para trabalhar e tudo tem uma comunicação clara e oficial. O partido tem um monte de segmentos lá dentro, cada gabinete pode tomar uma iniciativa diferente. Uma pessoa que se identifica com o partido vai lá, cria um blog, cria um perfil, começa a escrever em nome do partido e ela nem filiada ao partido ela é. Aí depois o pessoal fala, ah, o partido está atacando e é um militante. Aí o pessoal fala, mas ele está fazendo isso amando de quem? Cara, e aí como você prova que o cara está fazendo? E de novo, estou falando isso de todos os lados, você não consegue provar que o cara lá que está batendo no Aécio, no Eduardo, militante do PT, está recebendo ou não, você não consegue confirmar que o cara que está batendo na Dilma, no Eduardo, é militante do PSDB, está sendo pago ou não, você não tem nenhuma documentação disso. Mas isso é uma coisa interessante, porque a construção da imagem política dos candidatos, ela saiu de controle, porque eles não têm mais poder nenhum em relação à campanha deles, porque antes, quando você não tinha o advento da internet, as pessoas iam para a rua, distribuiam panfletos, os militantes faziam outro tipo de coisa, mas na internet todo mundo tem uma voz, de repente o cara tem mais voz do que o perfil oficial, e ele vai fazer campanha. Eu queria já lançar uma outra pergunta antes de vocês responderem, que é como lidar com essa questão de você não ter mais o poder sobre a sua imagem. Mas antes, responde a outra. Tem uma coisa interessante que o Ednei falou, que é assim, a Folha, você vai ver muito pouco o jornalismo, como deveria ser aprofundado, investigado, checado na eleição, porque a própria natureza da internet força os veículos a buscar o factóide, a estar em relevância, inclusive nas mídias, e influenciando o debate político. Então, essa rapidez e essa busca pelo que é denúncia, sensacional, acaba também beneficiando a marca jornalística. Isso gera um ciclo que se renova durante a própria campanha e que tem uma dinâmica própria. E assim, a questão da isenção é interessante, porque hoje a internet e a comunicação, como ela está acontecendo, ela funciona bem se ela tem ponto de vista. Você, como a Bia estava falando, você tem um perfil na internet, você cria a sua persona, você vai conquistando a sua audiência e é isso que as pessoas querem consumir. Elas querem consumir veículos e comunicação que tenha isso. Os veículos de comunicação tradicionais estão se tornando, não digo irrelevantes como marcas, mas estão perdendo a audiência porque eles têm essa missão ou essa vontade de ser isentos. A gente sabe que a isenção não existe e todo mundo que lê o Estadão sabe que é mais conservador que a Folha. Eu não sei os jornais aqui de Pernambuco qual é, com quem o Diário do Comércio tem rabo preso ou com quem o Diário do Pernambuco tem rabo preso. Mas assim, todo mundo meio que sabe e segue e tenta tirar suas próprias conclusões. só que tem uma coisa importante dentro desse diálogo que vai se dar na campanha que é que, independente do veículo, o jornalista vai tentar criar sínteses. Ele vai tentar ouvir vários lados, possivelmente tentar checar informações e tentar traduzir esses fatos e sintetizar esses fatos. Então, eu não estou falando de veículos, mas estou falando dos jornalistas que estão no campo, ali na campanha no calor da hora, eles vão estar lá para tentar destrinchar o que é importante, o que é verídico e o que pode gerar um contexto em tempo real, no calor da hora, sobre o que está acontecendo. Então, a isenção, ela não existe, mas ela é um objetivo do jornalista no sentido de tentar gerar um equilíbrio de visões, um equilíbrio de fontes, uma isenção, na verdade, como se você fosse quase um antropólogo que vai a campo buscar o que está acontecendo e transmitir aquilo para que as pessoas possam tirar suas próprias decisões. Eu acho que, dentro do diálogo de personagens da internet, de veículos de mídia com interesses e tal, e tem muitas ONGs que estão ajudando hoje também no debate jornalístico e também no debate das mídias sociais, trazendo informações até de big data e vão contribuir não só no esclarecimento e na busca dessa independência e dessa diversidade de fontes. Então, a isenção, ela não existe, mas ela é um objetivo a ser perseguido, como uma prática cotidiana disciplinada de checar a informação. Esse é o ponto de vista do jornalista que tenta fazer jornalismo bem feito. E a outra pergunta eu esqueci, Bia, desculpe. Era, eu também, o poder, o poder dos candidatos. Exato, que eles não têm mais poder sobre a imagem deles. que eles não têm mais como controlar. Eles não têm como controlar, mas eles têm que conseguir verba para poder influenciar o debate nas mídias sociais. Então, eles vão ter exércitos de blogueiros, eles vão criar memes, eles vão usar as mesmas ferramentas que os de Mobulada estão fazendo para entrar numa batalha onde quem fala mais alto é quem deve levar a vitória de imagem. Ou quem faz o meme mais divertido, né? Exatamente, eles têm que entrar no jogo. Essa questão que o Ednei colocou da esquizofrenia da Folha, quando eu trabalhei lá, eu trabalhei muitos anos e eu até falei errado, não foram as eleições de 92, foi o impeachment do Collor que eu estava lá, na época dos caras pintadas, e na eleição também estava, de 89. Enfim, na verdade, existe essa questão do pluralismo da Folha, até está no manual de redação, você ouvia os lados. e assim, é o básico do jornalismo, porque se a gente for entrar no Fla-Flu ou no Sport versus o Náutico, que são os times polarizados aqui também, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você obrigatoriamente vai tomar partido. A questão é, você quer tomar partido? Porque se você quiser, é fácil, você vai ler só o que te interessa e vai demonizar o outro lado. Caso você queira ter uma visão equilibrada para fazer uma escolha bacana, usar a internet de forma inteligente, você vai ter que ouvir o outro lado e você vai ter que cruzar as informações e você vai tirar suas próprias conclusões. É muito difícil, eu acho, hoje em dia, você dizer, fora a polarização, você ser um cara de centro ou uma pessoa de centro. Quem é de centro, em geral, é super mal visto, porque o cara busca o equilíbrio e ele tenta mediar. Não é que ele puxa o saco de um lado ou do outro, da esquerda ou da direita. Enfim, é um posicionamento, mas é muito complicado. Enfim, eu acho que é uma questão de cada um mesmo, como eu coloquei anteriormente, tentar ser o seu próprio editor, o seu próprio curador de conteúdo e usar a internet de forma inteligente. Mas também, se quiser levantar a bandeira de um ou outro lado, vai levantar. Então, é uma questão de foro pessoal mesmo. Sobre a questão do poder dos candidatos, na verdade, eu concordo até com a pesquisa que candidatos fazem mau uso das redes sociais. e, num primeiro momento, vem do próprio candidato do partido não darem tanta importância ao papel que as redes sociais têm. Na verdade, muitos partidos foram levantar estatisticamente qual a importância que a internet ia ter nas eleições, já muito próximo agora das campanhas efetivamente começarem. a gente fez um levantamento e 45% dos eleitores acessam a internet todos os dias. Se você pegar várias estatísticas, cruzar, aproximadamente dá isso. Na verdade, cerca de 70%, entre 70%, mais ou menos, entre 65% e 75% dos eleitores estão online e do total de eleitores, 45% acessam a internet todos os dias. Então, esse é o potencial que a internet tem de influenciar agressivamente quase metade do eleitorado ou potencial da internet dessas eleições agora. Agora, os candidatos efetivamente começam a se comunicar basicamente no período de eleições e perdem toda oportunidade. Na verdade, se comunicar ele pode em qualquer momento. O que ele não pode, o que ele, fazer campanha, ele só pode a partir de 5 de julho, começar o discurso do eu prometo no meu governo, etc. Mas acontece, as pessoas estão em cargo públicos, elas estão participando de atividades políticas e elas podem falar da agenda delas, elas podem falar da indignação dela com fatos que estão acontecendo na sociedade, falar da visão dela sobre notícias cotidianas. Isso vai construindo um relacionamento com o público e começa a entender a posição política. Só que o político dedica muito pouco tempo para se relacionar com a sua audiência, porque, na verdade, esse é um papel novo, é um espaço novo que ele tem que encontrar na agenda. Ele nunca teve espaço na agenda dele para ter esse relacionamento com o público. A agenda dele era tomada de reuniões, eventos e fatos políticos. E o novo político deveria criar esse espaço na agenda para ter um relacionamento constante com uma audiência de forma a criar, a passar, efetivamente, a ter controle. pegou um ponto que me chamou atenção que a Cristina falou foi que o jornal procura a isenção, os lados, etc. Eu não considero nem um pouquinho isenção quando, por exemplo, vai lá para o aeroporto com a família do Aécio sem falar com a família do Aécio, sem falar com o Aécio. Vai lá e fala que a liderança do PT vai procurar de uma bolada para fazer um acerto financeiro sem falar com o Jefferson, que é de uma bolada. Então, quer dizer, eu vou, desculpa a expressão, pôr na bunda deles aqui porque eu sei que isso vai gerar um monte de clique, um monte de page view e eu preciso pagar minhas contas aqui, eu preciso cuidar do leitinho das crianças. Hoje eu acho que o jornal não tem mais a visão política. Vou pegar o Estado de São Paulo que é tipicamente, para parar de bater na folha um pouco, mas historicamente conservador, como você citou. Mas o Estado de São Paulo hoje é o primeiro a falar de qualquer tipo de escândalo do PSDB que em tese o leitor padrão do Estadão é quem que vota nesse cara. Mas por que ele faz isso? Não é porque a visão política do Estadão mudou, é porque isso gera mais page view, isso gera mais clique. Entra no factoid, que a Adriana falou. Exatamente. Hoje, tirando os veículos que são exclusivos de política, que aí você vê que eles têm um direcionamento muito claro, eles são muito pró-PT, pró-PSDB, você vê a busca muito maior em função do page view, da audiência, do que de um posicionamento político. Então, eu acho, na verdade, o que eu brinquei de esquizofrenia da Folha tem muito mais a ver com se a gente lançar assim, vai dar um compartilhamento animal essa notícia. Se eu for falar com a outra parte, aí vai esfriar porque vai ter dois pontos e as pessoas vão falar ah, não sei se é escândalo ou não, precisa investigar. e aí a notícia quando ela está pró-um-lado, todo mundo que é daquele lado compartilha loucamente e fala assim, tá vendo aí? Vocês estão confiando no cara? É um filho da puta, você é idiota de ter confiado nele e eu estava certo. Ah, na verdade, é mais importante hoje estar certo na internet do que aprender alguma coisa. A gente compartilha um monte de coisa para dizer que está certo o dia inteiro. E não é só política, é Marvel versus DC, qualquer coisa, qualquer coisa é motivo de você ir lá e dizer, tá vendo? Tipo, sei lá, só para dar um exemplo desse comportamento, vai ter o novo Batman com o Ben Affleck, tem gente que diz que ia ser uma merda e tem gente que ia ser foda. Então, cada coisa nova que sai do filme que diz que vai ser uma merda, todo mundo que achava que ia ser maior falando, tá vendo? Não falei que ia ser uma merda? Olha que Batman horrível vai ser. E toda vez que sai uma imagem mais foda, aí, vocês ficaram zoando com o cara, ele já ganhou um Oscar lá por água, ele vai fazer um Batman fodão, eu que estava certo. Então, eu quero estar certo. E política é muito isso do eu quero estar certo. E sabe o que é mais bizarro? Se você olha menos apaixonadamente, porque para você fazer uma arte do cara, você não pode ser militante. E aí, quando você olha, os dois candidatos, os três candidatos são muito, muito, muito parecidos em termos de proposta, em termos de histórico, todo mundo tem coisas prós e coisas contras. e aí, na verdade, se você for falando de ponto de vista de comunicação, não sou cientista político, para mim, todo mundo parece de centro-esquerda. Todo mundo define programas sociais e um controle rigoroso da inflação. Então, ninguém vai falar que é contra a Bolsa qualquer coisa, porque isso é fundamental para você ganhar a eleição. E aí, se você for ver, eles gastam muito tempo defendendo as mesmas, deveria, em tese, eles estão defendendo as mesmas ideias. Como as ideias são iguais, eles gastam muito tempo atacando um ao outro. Porque o que vai fazer você escolher um ou outro, não necessariamente suas ideias, é a sua confiança de que aquele ali, eu acho mais que ele vai cumprir do que o outro. Então... Que é uma pergunta que eu queria fazer. Na internet, a campanha política, acho que ela é muito mais pautada pela desinformação do que pela informação. Que é uma coisa triste, na verdade, que os candidatos estão lá, eles têm equipes, eu acho que o Adnei, ele sabe coisas babados de bastidores aqui, sobre como os candidatos usam a internet para ferrar o outro cara. Tipo, criam site falso, fazem Google Bomb, não sei o quê, enfim, ao invés do cara estar lá tentando construir a comunidade dele, fazer uma coisa bacana, o cara está tentando ferrar o outro apenas. Tipo, a função do cara é ferrar o outro candidato. Você pode me falar detalhes sórdidos desses bastidores, por favor, de como acontece isso? Porque vocês têm que ficar espertos, galera, né? Eu vou contar uma sujeira de cada lado que são coisas públicas, vai. Vamos por exemplo, tem uma época que o pessoal do PSDB batia muito na questão da Dilma ter sido terrorista. E assim, não é eufemismo, ela foi terrorista, de fato, indiciado com terrorismo, etc. Só que aí perceberam que isso, no final das contas, revertia de forma positiva para ela. Por exemplo, ah, ela sofreu na ditadura, não se dobrou, não entregou os companheiros, deu a volta por cima, tá? E hoje, trabalhando pelo Brasil sem ressentimento. então, parar de falar isso. Não, não vamos mais bater nessa porque não dá, tá sendo positivo no final das contas. Outra coisa, tem aquele vídeo lá do Aécio Cervantes bêbado lá, que dá gorjeta para o cara, abraçando todo mundo. Então, começaram a ir, tá vendo? Ele é bêbado. E a galera falou assim, pô, que cara legal, queria beber com ele. Olha, meu, o maluco lá, se eu tivesse grana aqui nele, eu também dava gorjeta assim para o garçom e tal. Aí pararam de usar o vídeo. Falei, não, o pessoal está achando que o cara é legal, então não é bacana isso aí, não vamos falar. Mas as duas coisas são plantadas, existem documentos provando as duas coisas. Na verdade, a do PT, eu acho até meio sem noção porque o Lula é um grandíssimo bêbado, né? Então se o pessoal, eu acho que muitas coisas, para ser sincero, fez gostar do Lula, é bêbado. A maior parte da população brasileira foi dividir, é um bando de bebum, inveterado, e o cara é bêbado e legal, né? Então, quando começaram a explicar com o outro cara era bêbado, eu também falei, caramba, ele é legal, eu não sabia, né? Aí pararam, não, ninguém pode saber que ele é bêbado agora, esquece, porque bêbados são legais, não quero falar desse tipo de coisa. É, quero beber com eles, né? O Brasil é um grande repial. Deveria ser, pelo menos, né? Mas, quanto táticas sujas, né? Às vezes você vai lá e procura, é, você for no autocomplete lá do Google, quando você começa a buscar alguma coisa, aqueles termos que estão ali, eles vêm, eles aparecem em função de muita gente fazer aquele tipo de busca. O que que os caras fazem? É, eles faziam isso no passado com robô, o Google fez robô e não funcionaram, agora eles encontram exércitos de, de minions, né? De, e bota a galera, pra ficar fazendo ali em vários lugares diferentes e vários IPs, fazer várias buscas pra montar ali o Google Suggests pra ficar aparecendo as coisas, né? então tem, se você procurar o maior mentiroso do mundo, vai aparecer o site do Lula, né? E se você colocar Aécio Neves, eu não preciso nem, bota lá pra vocês verem, aparece um monte de coisa, que é a galera fazendo o autocomplete, os Google Bombs, então às vezes eles passam, passam mais tempo, os dois lados, fazendo o Google Bombs no Suggests, do que divulgando plataforma, agora, por que que eles não divulgam tanto plataforma? É tudo muito, muito parecido, infelizmente. É, eu acho que é, tanto na mídia, quanto nas mídias sociais, o que você vê é uma batalha por corações e mentes, né? Então, o que servir pra isso, seja informativo ou não, ou seja, de você descaracterizar o outro nessa batalha ideológica mesmo, falando de aspectos pessoais, faz parte do jogo, seja sujo ou não, Cabe a gente, de novo, colocar em pauta isso. E uma outra coisa que me chama a atenção, quando a Dinei falou da coisa da Dilma terrorista, é que isso realmente acaba moldando um pouco a nossa percepção, porque a repetição faz a gente gravar as coisas. Então, você repete, repete, repete uma mentira, ela passa a ser verdade depois de um tempo. Mas a questão de que nome a gente dá às coisas e às pessoas é uma coisa importante até pra gente refletir. Porque, por exemplo, eu trabalhei 15 anos na agência Reuters, uma agência de notícias internacional, e lá é proibido usar a palavra terrorista. Por quê? Porque o terrorista é um terrorista por um lado, mas, por outro lado, ele é alguém que está lutando pela liberdade de alguma causa. Então, você, como jornalista, não pode chamar ninguém de terrorista. Então, a gente não usava guerra ao terror. Então, você tem uma coisa em jornalismo que é você tem que cortar bullshit. Você tem que cortar a bullshitagem. Então, assim, acho que se todo mundo criar um radarzinho de cortar a bullshitagem, de cortar aqueles nomes, aquelas frases fáceis, a gente consegue estar num lugar muito mais esclarecido e informado. Quer falar, Cris? Então, a gente pode abrir para perguntas agora. Quem tiver pergunta? Levanta a caneta. A lapiseira. Oi, bom dia. Muito instrutivo o painel. A gente achou muito legal. Sobre as traquinagens dos jornalistas, recentemente teve aquele, acho que da Folha, não lembro, Mário Sérgio Conte, que entrevistou Filipão falso e o Neymar falso. Não sei se vocês viram, vale a pena ler a entrevista. O cara, no final, ainda falou que era um sódia de Filipão e ele ainda publicou isso daí, para vocês terem uma ideia. E ele é super, super renomado, tem um quadro na Globo News e tudo. O que eu estava tentando fazer uma ligação era sobre essa polarização, não polarização, mas essa desinformação, como vocês falaram, com a relação disso daí com aquele fato de jornalista poder trabalhar sem diploma. Eu não sei se hoje em dia ainda pode trabalhar sem diploma. Já tem que ter diploma. Então, mesmo com diploma, não precisa ter diploma. Então, tem alguma relação com isso? Apesar de eu achar que, por exemplo, no caso de Mário Sérgio, ele deve ter seu diploma. Mas, se tem alguma relação com isso e se precisa de algum tipo de regularização da profissão. Eu já li sobre isso na Carta Capital, por exemplo, a revista que eu gosto, que a profissão de jornalismo não tinha nenhum tipo de regulamentação. Eu não sei dizer se tem ou não. Eu quero saber de vocês se existe algum, nem que seja um código de ética, uma coisa de um órgão superior que possa regularizar isso. Bom, realmente, essa entrevista aí com o Fausto Filipão, eu não tenho explicação para isso, eu não sei, uma grande barriga, que é o termo que a gente usa no jornalismo para dizer uma falha gigantesca, né? E ainda mais vindo de um cara experimentado como ele. Realmente, não sei. Não sei explicar, mas eu passo depois para a Adriana. Questão da regulamentação da profissão, na verdade, a obrigatoriedade do diploma para as profissões de comunicação, ela vem do tempo da ditadura. Então, era um lixo autoritário e que caiu. E é claro que o sindicato, a FENAG, que é a Federação Nacional, todos quiseram manter essa reserva de mercado. Mas, na verdade, eu não acho que... Quando você faz a faculdade de jornalismo, você aprende muitas coisas, mas você não aprende a fazer o trabalho do dia a dia. Isso você vai aprender aonde você for trabalhar. Porque é com a prática que isso vem, né? Então, eu conheci, quando eu comecei a trabalhar na Folha, várias pessoas que não eram jornalistas e que eram ótimos jornalistas. Como, por exemplo, na época, né? O Luiz Nassif, que escrevia de economia, a formação dele não é de jornalista. Então, assim como ele, tem vários outros exemplos. E a Folha era um jornal que contratava pessoas, na época, que não eram jornalistas. Eu tenho diploma, mas eu sempre fui contra o diploma, porque eu acho que você criar reservas de mercado, você não ajuda uma profissão, você prejudica. Então, a pessoa pode ter habilitação em jornalismo, mas ela pode ter em outras carreiras e aprende fazendo, porque, na verdade, é uma missão você ser um jornalista, como a gente está colocando aqui. Embora muita gente malha a nossa profissão, a gente acha que tem uma coisa missionária, entendeu? De você fazer essa ponte, né? com o público, das fontes que você tem, enfiar a dedo na ferida, investigar coisas que os outros não querem que sejam investigadas, enfim. Tem uma coisa um pouco de missão que ela não pode sumir, de repente, sabe? Nisso, eu sou super contra o diploma, mas a favor da profissão. Eu fiquei pensando, sobre o diploma rapidinho, também acho que não precisa de diploma, não é o tipo de profissão que exige diploma como médico e tal. Mas, é lógico que as pessoas que fazem jornalismo, elas são treinadas a ter um olhar e uma prática. Jornalismo é uma atividade artesanal, ela é muito prática e agora está migrando cada vez mais para a tecnologia, data mining, big data, visualização de dados, drones, sensores, tudo isso vai passar pela ótica do jornalista com o olhar treinado, que é trabalhar para o usuário, né? O que nós fazemos é, a gente não trabalha para as marcas, a gente trabalha para o usuário. Então, assim, a questão do Mário Sérgio, eu mesma fiquei me perguntando o que tinha acontecido, eu trabalhei na Veja São Paulo quando ele era diretor da Veja, ele era uma eminência parda lá, mandava, desmandava, a gente não podia publicar o nome Caetano Veloso na revista, porque ele odiava o Caetano, então, assim, para mim, tanto esse erro do Mário Sérgio quanto o erro do Noblar em relação à morte do Ariano Soassuna, que ele matou, o Ariano Soassuna, antes dele ter morrido, denota uma velha comunicação onde as pessoas da imprensa achavam que eram realmente quarto poder, que elas mandavam e desmandavam, e muitos desses chefes atuavam dentro das redações como coronéis, e eles fazem parte de uma comunicação que já não serve mais ao mundo de hoje, que é o da egocomunicação, então, a empáfia dos caras, a soberba é tão grande que eles acham que estão por cima da carne seca, então, ele não cobre futebol, ele estava no avião, ele viu no cartão que estava escrito sósia, e ele ainda assim achava que, enfim, que ele podia, sem checar, então, aí é um exemplo de como a comunicação da era industrial, muitas vezes não serve mais essas pessoas que tinham poder ou tem ainda poder e são representantes dessa geração, ainda bem que tem uma renovação, porque a gente espera que os jovens possam fazer jornalismo de uma maneira mais colaborativa, mais integrada com a audiência e ainda preservando essa missão, eu só posso acreditar que tenha sido parte do ego dele, da empáfia dele de achar bom, estou entusiasmado aqui, ele acabou se comportando como um foca, o que é lamentável, o foca é quem está começando na profissão, mas é isso, é um pouco, acredito, na minha reflexão, falei assim, bom, só pode ter sido o ego dele que foi tão grande que fez ele não enxergar o que poderia ser uma coisa óbvia, que no meio da Copa o Filipão não ia estar num avião de carreira, né, gente? Na verdade, eu sei que você perguntou específico sobre jornalismo, mas, assim, para todas as profissões, faculdade, o que significa cada vez menos, na verdade, o mercado está mudando muito mais rapidamente do que a academia, eu vejo necessidade, sim, do médico, do engenheiro, ter que ter o curso superior, porque, na verdade, o cara não souber fazer um prédio direito, cai, morre todo mundo, o cara vai abrir alguém para operar, não souber direito, mata a pessoa ali na hora, a UAB, eu acho ali, está numa zona cinza, em tese, o cara orientar alguém juridicamente de forma inadequada, empresas podem fechar e pessoas podem ser presas, então, há, sim, um risco para ter controle, mas não é uma coisa tão séria, vamos dizer assim, na verdade, todo mundo tem que, independente do advogado ou não, tem que saber o que é legal e o que é ilegal, né, e aí, por exemplo, se você for pensar nessa perspectiva de educação, todo mundo deveria, hoje, ter um básico de jornalismo no ensino fundamental, que todo mundo, hoje, tem espaço para escrever, todo mundo pode abrir, hoje, lá, um blog, abre o seu perfil do Facebook e escrever o que bem entender e isso pode ter uma audiência bizarra de grande, de repente, da repercussão que tem, só que ninguém é treinado e aí, faz muito sentido o estudo jornalístico, sim, porque, na verdade, o que o pessoal aprende sobre apuração, redação escrita, todo mundo deveria ter esse conhecimento, mesmo que básico, hoje, não digo fazer 4 anos de jornalismo, mas deveria ter uma porção básica ali do curso que deveria estar no ensino tradicional, assim como tecnologia, né, um grande sofrimento do jornalismo, se o pessoal citou ali de Big Data, é que o pessoal do jornalismo, em geral, não sabe lidar com tecnologia, um, esqueci, é o Tiago, o cara que estava no, do, do, do Diário de Pernambuco, estava perguntando lá, sobre, a gente conversando antes do painel ontem, sobre fazer jornalismo colaborativo, às vezes as pessoas mandam duas mil sugestões, né, e não tem como ele apurar isso, na verdade, quando você abre um canal no jornal que recebe duas mil sugestões, a única forma de você fazer avaliação disso é com software de análise semântica, e aí a gente está entrando num, num campo que é domínio da tecnologia, e é uma zona da tecnologia com intersecção de comunicação, na verdade, todo mundo tentou fazer ferramenta de análise semântica, se o cara era só tecnólogo, fez uma porcaria de uma ferramenta, né, as melhores ferramentas de análise semântica, ela tem um PHD de comunicação, de linguística, junto, trabalhando ali, então, e aí a gente começa a criar essas zonas cinzas entre as profissões, antigamente é tudo cada um no seu quadradinho, né, o mundo não é mais dividido em caixinhas, o mundo não é mais maniqueísta, o bem versus o mal, né, um tá certo, o outro tá errado, e essa discussão, até voltando um pouco desse ponto que a gente quer da política, uma coisa bizarra nessa questão hoje sobre política, as pessoas acharem que um lado é o bem e o outro lado é o mal, né, e a gente já teve experiências com ambos os partidos no poder, e ninguém foi, não teve, nenhum dos dois deu o golpe de Estado, nenhum dos dois quebrou bancos, nenhum dos dois demitiu em massa as pessoas, na verdade, se você for prestar atenção, é tudo muito, é tudo muito parecido, né, tendendo um pouquinho pro lado, um pouquinho do outro, porque a gente, não é que nem a gente aprendeu de criança de que é o He-Man versus o esqueleto, a realidade não é assim, né, e a gente vive hoje como se a realidade fosse o bem versus o mal, o bem versus o mal foi a Disney que inventou pra vender esse filme de fantasia, a gente tem que sair um pouco do universo de fantasia e encarar um pouco melhor a realidade, eu não sei quando vocês são estudantes aqui ou recém-formados, mas sinceramente o diploma de vocês não vale, de novo, desculpe falar assim, bosta nenhuma, o que vocês vão construir a partir desse conhecimento, aí o conhecimento, vocês adquiriram a base, vocês adquiriram sim, isso é importante, o que vocês vão construir a partir daí é que vai definir vocês como profissionais, eu não contrato ninguém olhando que faculdade fez, eu sempre peço pra você algum portfólio, me mostra o que você escreveu, me mostra o que você produziu, me mostra o que você fez, e recém-formado hoje, principalmente comunicação, tem obrigação de ter portfólio, minha sobrinha de seis anos já escreve coisa na internet, se vocês não tem uma porcaria de um blog, se vocês não tem uma porcaria de um portfólio, um lugar com texto de vocês pra analisar e vocês estão estudando comunicação, vocês já estão fazendo isso muito, muito, muito errado, então hoje, em comunicação é mandatório você ter um portfólio muito mais importante do que a formação que você tem, a formação na verdade ela me diz que você é um minimamente pessoa esforçada pra ir lá fazer uma faculdade e adquirir um conhecimento básico, então você já deu, você fez um, você subiu o primeiro degrau da escada, até você chegar lá no topo tem uma distância muito grande. Aqui na frente, tem ela aí, tá. Acho que a gente tem tempo só pra essa última pergunta, né? Se for rapidinho talvez a gente consiga fazer a sua também, mas vamos lá. Oi, eu entendo a importância que vocês falam dessa base do jornalismo como sociedade, mas vocês não acham que essa abertura de possibilidade de todos sermos jornalistas não acaba prostituindo um pouco a profissão? A gente vive numa realidade onde todo ser humano conectado pode publicar conteúdo, então não faz o menor absoluto sentido a gente criar a reserva. A vantagem de quem fez jornalismo é poder produzir conteúdo, apurar conteúdo, saber as técnicas jornalísticas pra emergir um pouco do geral. A gente tem hoje em Brasil 90 milhões de pessoas conectadas, 90 milhões de pessoas podem publicar conteúdo, isso não é mais privilégio do jornalismo. Se a pessoa achar que é privilégio dela escrever, ela está em 1950 achando que mulher não pode votar, que negro está restrito a subemprego, pra mim, pensar que o jornalismo está restrito, só o jornalista tem algum tipo de privilégio, é voltar pra 1950, um mundo que não faz mais sentido. Se eu falar, só rapidinho. Eu não concordo também muito com essa sua afirmação, porque é o seguinte, o jornalista hoje, ele não precisa só trabalhar como apurando matérias, mesmo que ele tenha um blog, ou pra um veículo, ou pra um site, não importa. Ele tem uma gama de outras coisas que ele pode fazer, porque outras profissões estão se apropriando das técnicas jornalísticas, como, por exemplo, o marketing. E por que eu, jornalista, não posso trabalhar numa agência, por exemplo, de marketing digital, usando o storytelling, pra produzir conteúdo patrocinado, branded content de uma empresa. Então, assim, abriu-se um campo grande também pro jornalista, que, vamos dizer, se ele achar que ele está se prostituindo, ou que muita gente faz o que ele faz e ele não está mais feliz, ele pode procurar outras coisas dentro da área de comunicação, pra ele ser feliz. Pra continuar, vamos dizer, usando as técnicas que ele aprendeu, fazendo outras coisas. Existe a comunicação corporativa, que é uma área muito grande, todas as empresas precisam se comunicar com seus stakeholders. Então, assim, tem muita coisa que dá pra diversificar. Então, eu não concordo muito com essa afirmação. Gente, hoje, não existe mais a figura do jornalista. Eu diria que existem atos de jornalismo. qualquer pessoa conectada pode entender como é que se faz jornalismo, quais são as técnicas e praticar jornalismo. Se o jornalista formado for melhor em praticar atos de jornalismo, ótimo, ele vai se destacar. Mas, o jornalismo hoje, como a gente conheceu historicamente, não existe mais. Existem atos de jornalismo que seguem uma metodologia de trabalho que vem dessa profissão e dessa tradição. Mas, qualquer um pode ser jornalista se praticar atos de jornalismo. É por aí. Uma outra coisa que eu queria observar, assim, hoje, o maior mercado pra produção de conteúdo está nas empresas. Toda empresa, hoje, tem um site, um blog, uma fanpage, vai ter outros tipos de canais no futuro que precisam de conteúdo, precisam ser populados por conteúdo. Então, hoje, a pessoa que está se formando em comunicação, a maior oportunidade, se ela quer trabalhar com produção de conteúdo, é trabalhar por uma empresa, promovendo essa empresa. E não é trabalhar numa redação. Você está pensando, também, isso é uma outra coisa importante pensar. As redações são cada vez menores. A oportunidade de trabalhar numa redação, ela é muito pequena. Então, você tem que ser um jornalista excepcional. E, de novo, o diploma não te garante acesso a esse nível de excepcionalidade. Os seus atos de jornalismo vão ter que ser extraordinários para você merecer estar nessa parcela bem pequenininha. E outra coisa, trabalhar para uma empresa não é demérito. Fazer uma comunicação transparente, ajudar a empresa a crescer, se comunicar de forma clara com seus potenciais consumidores, é uma tarefa bem complicada que a grande maioria dos jornalistas hoje não tem capacidade de fazer porque ele acha que ele está numa redação. e a comunicação corporativa é outro tipo de técnica, outro tipo de habilidade. Então, é uma carência hoje. A pessoa entra na empresa e ela acha que ela tem que fazer release. Não é isso que tem que fazer. A comunicação corporativa requer outros tipos de skills. Eu queria fazer só um comentário. Você falou que acho que as pessoas podiam aprender jornalismo na escola, as pessoas aprendem português e não escrevem. é bem por aí o buraco. Só voltando para o... Desculpa, saindo um pouquinho do jornalismo e voltando para o assunto do painel, eu queria fazer uma pergunta. Vocês comentaram alguma coisa em relação à mídia, mídia paga nas redes sociais voltada para a política. E aí, é aquilo que você estava dizendo. A partir de 6 de julho começa o período de campanha eleitoral, é proibido mídia paga nas redes sociais. Antes disso, você pode fazer como uma pessoa pública. Qualquer político pode fazer direcionando, enfim, para o perfil dele como uma pessoa pública. Existe uma explicação, assim, eu não tenho esse conhecimento, eu trabalho com rede social e com política especificamente há três anos já. É pouco tempo, mas para mim parece muito. E até então, eu não consigo entender, porque todo ano a lei eleitoral federal muda, mas esse capítulo especificamente não muda. E para mim é insensato, você vê todas as calçadas da cidade tomadas por poluição visual e dentro das redes sociais que você pode efetivamente fazer um trabalho mais legal, tipo direcionado, até pensando no interesse do usuário final e a gente não consegue fazer. Vocês têm alguma explicação para isso do porquê que essa lei ainda não andou? A lógica, na verdade, o princípio dela, eu concordo, inclusive, que é não garantir a quem tem maior poder econômico o maior espaço. Então, na televisão, isso é dividido de acordo com a quociente de participação, então as pessoas têm mais ou menos espaço de acordo com a participação que o partido tem. e a ideia de não permitir que isso seja pago, nem na televisão, nem fora dela, é tentar manter essa proporcionalidade. Então, o seu potencial natural de comunicação vai te dar menos ou mais espaço e aí você pode ter as propriedades naturais. A partir do momento que a gente permitir o pago, eventualmente, o poder econômico de um partido ou de uma empresa apoiando o partido pode fazer uma diferença significativa. e o pessoal quer desvincular essa questão da decisão política com o econômico. O princípio que é esse, que rege a esse, e eu concordo com esse princípio. Mas é, desculpa, mas é meio maluco, porque assim, offline não tem controle disso, né? Então, se o cara tem 3 milhões, eu estava ouvindo hoje na rádio que a campanha do Eduardo parece que vai ter, sei lá, 150 milhões e a da Dilma tem 300 milhões. Então, na prática, no offline, isso procede. Quem tem mais dinheiro faz mais publicidade. mas ele não pode comprar anúncios no jornal, ele não pode comprar espaços de mídia e na internet ele não pode pagar a mídia. Ele pode criar um negócio suntuoso e tentar que naturalmente isso propague isso em qualquer tipo de mídia. Então, a diferença econômica ela está na produção. Eu tenho condições de produzir coisas mais ousadas, mais criativas, mais chamativas e isso pode eventualmente gerar mais propagação, mais viralização. Então, a economia faz diferença sim no potencial de produção, mas o pessoal não quer atrelar isso ao potencial de propagação. Dá tempo de uma última pergunta? Não? Ah, então, se você quiser conversar com o pessoal aqui ao lado para terminar. Bom, acho que foi bem interessante, tinha muita coisa para falar ainda aqui. Eu tenho 500 coisas anotadas aqui para perguntar para vocês, mas não vai dar tempo. Então, vamos continuar este debate nas redes sociais, aqui do lado. Obrigada. Eu queria pedir palmas para o pessoal que participou da mesa e votem conscientes. Obrigada, pessoal.